Agora, vamos falar de teste de orquestra, então, Amanda. Vamos. Agora, fala pra mim, o que você aprendeu nessas provas? Como você encara isso? Vamos falar de teste. O que o pessoal precisa? Agora, tá todo mundo pegando um papel e uma caneta pra falar. Deixa eu entender. Como é que passa um teste de orquestra? Bom, com todas essas experiências e também com os alunos, eu acho que dando aula a gente aprende muito, né? Eu, basicamente, separo o nosso tocar, qualquer instrumento, em três partes que formam um todo, né? O primeiro, que eu acho que é quando a gente começa a tocar, é o físico, né? E como tocar o mais relaxado possível. Eu costumo dar o exemplo pros meus alunos de tocar o velhinho invisível. Violino não é pesado, o arco é menos pesado ainda. Parece que quando a gente põe, tem um, sei lá, uma tonelada aqui, a gente precisa tensionar tanto, apertar, e não é nada disso. Inclusive, o violino barroco me ajuda muito nisso, porque a gente tem que tocar com o violino apoiado sem pôr o queixo. E usar o espaleira? Não. E isso cria uma agilidade na mão esquerda que você não aperta o dedão. Então, você consegue fazer as mudanças de posição sem tirar o violino, né? Porque se você aperta, você tira. Enfim. Então, o tocar violino invisível. Eu costumo, se eu tô com alguma dúvida, que acontece sempre, é uma constante tentativa de voltar a tocar mais relaxado, né? Dessa consciência corporal, eu sempre tento, se eu tô com uma dúvida em alguma posição, mudança de posição, vibrato, algum tipo de arcada, eu tento visualizar ela sem o violino, sem o arco. Pro seu corpo entender aquilo, né? Quando a gente faz esse movimento, a gente tira a mão aqui de baixo e faz assim, ó. Não, e aqui dentro começa a entender, né? Porque ele não tá preocupado. Terceira posição, tá alto, tá baixo, F, F, S, não é? Então, o físico, pra mim, é a primeira coisa. Tanto é que todos os alunos que vêm fazer aula comigo, eu começo com o 7, 5, 4, 1, 8, 3, pra que a gente consiga focar na coisa física num exercício bem simples. Que é o que eu faço até hoje. Opus 1, número 1. É o mais simples de todos. Eu ainda faço pra aquecer. Opus 8 também, os iniciais. E aí eu pego... Eu acho que pra mim, fisicamente, o que mais vem é... Quando põe o violino, algo acontece que a gente cria uma tensão nesse sentido. E quando a gente traz a mão daqui de baixo pra cá, é o oposto que acontece, né? Do jeito que ela tá lá, ela vem. Então, o mais relaxado possível. Pra mim, essa é a primeira coisa que vai me impedir na audição, se eu estiver tensa, de afinar... Vai começar aí, né? De mudar de posição bem, de vibrar bem, já elimina pelo menos 60% de erros. Você tá bem relaxado e estudar assim, né? E às vezes uma coisa que eu já vi, só te interrompendo um pouquinho, eu tinha um aluno que eu sentia que ele... Eu falei, mas cara, esse som tá tenso, alguma coisa, e... Quando eu fui reparar o pé dele, ele tava com o pé assim, aos dedos, assim... É, às vezes tá num lugar, a tensão... E eu falei, não, não, vamos resolver isso aqui. Você acredita? Interferia no som que ele produzia aqui, em Vitor Ganviola. Sim. É o corpo inteiro, né? Tem que tá numa... Num relaxamento bem... Que propicie, assim, o instrumento respirar, né? Tanto porque daí você vai pra um teste, você já vai ficar nervoso, né? Você já vai ficar tenso naturalmente, por mais que você não queira, né? Sim, sim. E se você já tem essa tensão, isso vai multiplicar, né? Sim, é. Então isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, todos tomarem muito cuidado. E não é um cuidado que você vai ter por um ano e que vai acabar. Isso também acho uma coisa importante de entender. Sim. Eu até hoje, hoje faço coisas que são básicas que eu fiz há mil anos atrás. Ótimo. Isso é a limpeza aí, sempre se reciclando, né? Então essa é a parte física. Depois eu acho que é muito importante o mental. Por quê? Então eu já vou falar as três coisas só pra entender bem a relação entre elas. O físico, o mental e o emocional. A gente toca muitas vezes, não só em audição, mas na aula. A gente toca em casa, nos estudos, só com o emocional. A gente se deixa levar pelo emocional. Então o dia que eu acordo bem, que eu tô inspirado, que eu tô descansado, eu vou tocar bem. Praquilo vai me influenciar. Sim. E o dia que eu tô mal? E o dia que eu tô nervoso? Que eu tenho pressão? Que eu não dormi à noite? Como é que eu faço? O mental é que vai me ajudar a ter uma preparação pra eu tocar bem em qualquer situação, né? Claro que vai ter uma oscilação de como você vai tocar. Hoje eu toquei melhor, amanhã eu posso tocar. E isso, tudo bem. Agora, o emocional te levar a tocar muito pior, a ponto de você não passar na prova, é que tá o problema. Ou a ponto de fazer um concerto, sei lá, um solo, ou alguma apresentação que seja um desastre, aí é que tá o problema. Então o mental, ele faz parte de algo que a gente não trabalha muito, que é algo parecido com um atleta. Então, pra mim, é basicamente isso. É você ler livros também, né? No barroco tem isso, de ler, enfim, se basear em literatura. E eu acho que essa parte mental também, porque ela é extra-musical. Então é como trabalharia um coach com um cara que corre, um corredor. Tem todo um preparo físico e um trabalho mental. de como a gente estuda. A gente erra sempre. Como eu posso estudar amanhã que eu não vou errar tanto quanto ontem? E isso é um trabalho de anos pra sua cabeça, o seu cérebro, entender que o milésimo de segundo antes de você errar, você já sabe que vai errar. Por algum problema físico, por um problema de não ter essa capacidade de se concentrar por muito tempo. Enfim, tudo isso é uma questão de treino.